Música Foram três dias de programação da quinta semana acadêmica de engenharia agrícola Semeagri. O evento reuniu estudantes e profissionais da área que participaram de um ciclo de palestras, concursos e mesas redondas falando sobre as tecnologias mais recentes aplicadas na agricultura. A organização da semana acadêmica é da empresa Júnior de Engenharia Agrícola, composta por alunos do curso e orientada pela professora Nara Veloso. É importante principalmente para a formação dos alunos, porque ele vai diminuir essa barreira entre prática e conhecimento teórico. Então, fazendo esse tipo de cursos, assistindo esse tipo de palestra, o aluno consegue ter uma dimensão melhor de como está o mercado de trabalho, de colocar o conhecimento teórico adquirido na sala de aula na prática. Um simulador de piloto automático utilizado em máquinas agrícolas foi exposto para a experiência dos alunos. Além disso, durante o evento foram realizadas práticas nas áreas de irrigação, mecanização e agricultura de precisão. É comum a gente falar muito isso na teoria das disciplinas, só que o diferencial da gente aqui é realmente colocar a mão na massa e eles vão, com dados reais, do mundo real, simular essas tarefinhas para discutir qual seria a melhor escolha, as consequências de seguir por tal caminho e trazendo tudo aquilo teórico que eles já conhecem, agora para uma situação prática da vida real. Com certeza eles vão sair daqui cheios de conhecimento, né? Sim, espero que sim. A experiência é algo importante para a Raiz Silva, que hoje atua na organização do evento e está feliz com o aprendizado. Já participei em outras edições, quando eu entrei no início do curso e agora estou participando na organização do evento. Ela aproxima a gente dos professores e dos profissionais que estão em campo e nos dá bastante conhecimento nas áreas que a gente não teria mais dificuldade de acesso em obter o conhecimento. Além de Raiz, a Semeagre abre a mentalidade de quem está só no início do curso e agora já consegue entender os caminhos da graduação. Ajuda a gente até se encontrar um pouco no curso, se aproximar mais dos professores e a gente ter uma visão de futuro sobre o curso e a área que a gente quer atuar.